Oi, tudo bem? Juliana Zamar do blog Sonho do Homeoffice.com aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vim responder a dúvida de muitas pessoas após eu ter gravado o vídeo dando sete dicas de como vender mais, como aumentar os clientes, como multiplicar suas vendas com o WhatsApp. Eu comentei do novo treinamento da Kerlia Souza, Venda Mais pelo WhatsApp. Muita gente ficou interessada, me procurou, tendo dúvidas referente ao que tem dentro do curso, o que ela ensina, né? Na verdade, nem eu não sabia antes de adquirir esse curso o tanto de coisas que o WhatsApp é possível você configurar e fazer com ele. Eu nem tinha noção disso. A Kerlia é uma especialista em WhatsApp. Então, eu convido você para vir para dentro da tela do meu computador e conferir módulo a módulo, aula a aula, tudo o que ela passa, tudo o que ela ensina para você multiplicar as suas vendas, atrair novos clientes, fazer o seu negócio crescer, independente se o teu negócio é físico ou é online. O que não pode acontecer é você deixar de trabalhar com o WhatsApp nos dias de hoje, onde as pessoas são totalmente imediatistas e estão com o celular em mãos o tempo todo. O WhatsApp é uma ferramenta sensacional, além de ser gratuita e ninguém imagina o potencial dessa ferramenta. Ela é capaz de trazer resultados expressivos para o seu negócio. Então, não deixa de assistir o vídeo até o final e vou deixar o link do treinamento aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para você entrar lá e conhecer, tá? Então, venha comigo para a tela do meu computador. Já estamos aqui dentro da área de membros. A Kerler começa aqui dando as boas-vindas. Antes de mostrar aqui, eu queria avisar vocês que vou deixar o link do curso aqui abaixo na descrição do vídeo e quem adquirir por esse link ou pelo link do meu blog, entra em contato comigo que eu vou disponibilizar vários super bônus exclusivos meus, tá? Além de todos esses bônus que a Kerler disponibiliza aqui dentro do curso dela, eu vou disponibilizar para quem comprar comigo diversos bônus meus exclusivos super bacanas, tá? Eu conversei com a Kerler e pedi para ela gravar um vídeo mostrando todo o curso porque eu acho que ela, sendo especialista em WhatsApp, vai explicar de uma maneira muito mais completa tudo o que tem aqui dentro do curso. Então, como surpresa para vocês, quem vai mostrar esse curso por dentro é a própria Kerler. Então, vamos lá! Olá, pessoal! Tudo bom? Kerler Souza aqui. Muita gente ficou em dúvida. Ué, o WhatsApp tem isso tudinho para aprender? Então, eu vim mostrar para vocês como é o meu treinamento por dentro, tá certo? Estou aqui logada como aluna, essa aqui é a primeira aula, que é a aula de boas-vindas, onde eu vou explicar como que vai funcionar o treinamento, o e-mail de suporte, tem um grupo no Facebook de alunos, o grupo do WhatsApp, as minhas redes sociais. E depois a gente vem já para o módulo 1, né? Abrindo a mente para o uso da ferramenta, que é o que eu falo aqui nesse módulo. Algumas considerações iniciais, o que é isso? Muitas pessoas têm medo de usar o WhatsApp, porque antes o WhatsApp era visto só como algo mais pessoal. E agora a coisa mudou completamente, né? Muitas empresas têm usado o WhatsApp. Então, aqui é para você abrir sua mente para o uso da ferramenta, é isso. É você aprender, ver que o WhatsApp agora, principalmente com esse novo WhatsApp Business, é um negócio, né? E você não tem ideia do potencial dessa ferramenta, né? Que eu vou mostrar aqui nessa outra aula. Então, assim, você pode ter horário para trabalhar, você pode bloquear se alguém falar alguma coisa estranha, você pode marcar spam, tem várias coisas que você pode fazer, pode definir horário de atendimento. Então, essas considerações iniciais é muito importante para que você aprenda nas aulas seguintes e você abra mais sua mente em relação a isso. Aqui é os números do WhatsApp que eu mostro, né? É só nessa tela aqui você já vai ver, né? A taxa de abertura de e-mail e de WhatsApp. Eu sempre já começo com a pergunta, né? Quantos e-mails você abriu hoje e quantas mensagens do WhatsApp você leu hoje? Então, você vai ver que a diferença é muito grande. Eu, particularmente, nem todo dia eu abro e-mail, mas o WhatsApp, todo dia eu olho, né? Várias vezes no dia. Imagina o potencial de vendas que isso tem, porque você deve ser do mesmo jeito. Então, se tem que estar todo mundo ali no WhatsApp, é uma excelente ferramenta de vendas, né? Você não pode ficar de fora disso. E serve e é aplicável em qualquer tipo de negócio. Esse treinamento, antes de eu continuar, ele é físico. O que é físico? É quem vende, como eu vendi quando eu comecei, né? Bijuterias, você é de um marketing de rede, marketing multinível, você trabalha como cabeleireira, profissionais de serviços, você trabalha com venda de roupas, de calçados, você trabalha com alimentação, né? Marmita ou bolos. O WhatsApp, essas técnicas que eu vou ensinar, servem para os dois tipos de negócios, tá? Então, aqui vai ser os números, né? A quantidade de pessoas, segundo o próprio WhatsApp, que usam o WhatsApp. E eles estão cada vez mais investindo nisso, principalmente no business, né? Que eu vou estar falando bastante sobre isso. O módulo 2 é conhecendo o WhatsApp. Gente, só isso aqui, esse módulo 2 aqui, ó, como tem coisa. Até eu me espantei, porque eu uso o WhatsApp diariamente, só que quando eu fui gravar as aulas, eu fui separar tudo que eu ia falar, eu vi como tem coisa aqui dentro, para que você possa usar de forma a se beneficiar para as suas vendas, para o seu negócio. Então, aqui eu vou ensinar tudo que tem dentro do WhatsApp, que você vai poder usar para o seu negócio. O WhatsApp web, vou ensinar como é que usa, mostrar. Configurações gerais, já aqui nessas configurações, você já vai preparar o seu WhatsApp para vender. Então, tem técnicas que eu ensino aqui, que quando a pessoa te procurar, ela já vai perceber que você trabalha diferente pelo WhatsApp. Então, aqui nessas configurações, já tem técnicas de venda, já aqui, tá? Aí aqui, ó, salvando seus contatos estrategicamente, que é o que eu faço no meu negócio, né? Meus contatos, eles são salvos de forma que eu possa sempre estar vendendo mais para o mesmo cliente. Aqui é como criar um grupo e personalizar. Tem coisas legais que muita gente não sabe que te pode fazer com o grupo, tá? Eu vou ensinar aqui. Lista de transmissão, que também parece algo muito simples, mas tem técnicas também por trás da lista de transmissão. Aqui, o link direto do WhatsApp. Muita gente sabe fazer, muita gente não sabe, tá? Como personalizar seu link, né? Aqui é só como criar, e aqui é como personalizar. E o famosinho, mais recente, o WhatsApp Business. Como você migrar, se você quiser usar o mesmo número, como é o meu caso, sem você perder nada. Perder nada que está lá no seu WhatsApp. Nem as listas, nem os grupos, nem os contatos, não vai perder nada. E as funcionalidades do WhatsApp Business, que não são poucas, são muitas. Mas muitas mesmo, assim, que é principalmente voltado para os negócios. Nesse módulo 3, esse 3, eu vou focar já as vendas, tá? Eu vou divulgar o seu WhatsApp, perdão, não vou focar as vendas, eu vou ensinar como divulgar primeiro, né? Divulgar pelo Facebook. Gente, aqui tem tanta estratégia, né? Esse Facebook para divulgar o WhatsApp, vocês não têm noção de quantas técnicas eu tenho, e quantas eu ainda estou descobrindo, e vou estar sempre colocando aqui no treinamento para vocês, tá? Estou testando várias técnicas, e assim que eu for ter nos resultados, eu já vou colocando aqui, tá? Esse é um treinamento que vai estar sempre sendo atualizado, nem se preocupem com isso. Como divulgar seu WhatsApp no Instagram? Também tem várias técnicas, a gente pensa que só é na biografia, né? Mas não é, tem muitas técnicas aqui. E pelo YouTube, pelo YouTube é que tem mesmo, tem muita técnica pelo YouTube, né? Só dar uma pausa aqui, o WhatsApp Business, ele vai estar implementando pagamento direto pelo WhatsApp, você, seu cliente quer comprar algo de você, você envia uma ordem de pagamento direto do próprio WhatsApp. Ainda não implantou, mas assim que implantar, eu já estou gravando aula e colocando aqui para os meus alunos receber em primeira mão, não só a ferramenta nova, mas a estratégia de venda, que é o mais interessante, tá certo? Módulo 4, aí sim, eu vou trabalhar já as vendas, né? Produtos digitais, que é o que eu trabalho hoje. Eu vou ensinar as técnicas que eu uso, tá certo? E sempre que eu aprender uma técnica nova, que eu descobrir algo novo, eu vou estar colocando aqui. A melhor forma de vender no WhatsApp, você vai saber qual é, a melhor forma. Como usar os grupos para vender e gerar relacionamento. Isso aqui, gente, é fantástico. Sabe aqueles grupos que todo mundo te coloca dentro, sem você pedir, sem você querer? Eu tenho, eu estou nos 20 grupos que o povo me coloca quase que diariamente. Então, eu não saio do grupo de imediato não, tá? Eu uso essa estratégia aqui para eu conseguir gerar vendas e relacionamento. Só depois é que eu saio. Como vender através da lista de transmissão. Parece algo simples, mas tem muita técnica por trás aqui, tá? E como vender através do status? Gente, eu vejo pouquíssimas pessoas usando o status para vender, mas pouquíssimas mesmo. Eu chego a contar nos dedos. As pessoas usam a lista, usam o atendimento em si pelo WhatsApp, né? Que é quando o cliente te acha, te procura. Mas não vejo muita gente usando o status. E aqui tem muita técnica para usar aqui dentro. E vamos lá, módulo 5, como vender produtos físicos pelo WhatsApp. Eu comecei assim, tá gente? Vendendo produtos físicos. Então, tem muita gente perguntando para mim se esse treinamento serve para eu que vendo roupa, que vendo bolo, que vendo pano de prato, que vendo... Serve. Serve para qualquer produto. Repito, qualquer. Seja ele físico, ou seja ele serviço, seja ele online. Então, aqui eu comecei vendendo minhas bijuterias por aqui. Foi daí que eu descobri o WhatsApp, tá? E eu vou explicar exatamente como é que eu fazia e tudo nesse módulo aqui, tá? Gente, esse módulo aqui para você que vende produto físico é perfeito. Mesma coisa como usar o grupo para gerar relacionamento e vender, né? Que é diferente do produto digital. A técnica, tá? É diferente. Como vender através de lista de transmissão, a técnica também é diferente e o status também a técnica é diferente. Na minha opinião, é muito mais fácil trabalhar produto físico pelo WhatsApp do que digital. E eu trabalho digital e eu vendo. imagina você que trabalha produto físico. Módulo 6, como conseguir clientes através das redes sociais. Gente, isso aqui é fantástico porque todo mundo tem um Facebook, um Instagram, um canal, alguns tem canal no YouTube. Então, se você tem essas redes sociais, você vai trazer os seus clientes para a sua lista de transmissão através do Facebook, do Instagram e do YouTube. Eu vou ensinar do jeito que eu faço, vou mostrar na prática como é que eu faço, tá bom? Então, se você está preocupado e não consegue fazer uma lista, não sabe como é que coloca o povo na lista, porque não pode mandar spam, porque se não o WhatsApp bloqueia também. E aí, eu vou ensinar exatamente como é que você vai fazer para você não levar, não botar ninguém na sua lista que não queira receber suas dicas. e eu vou ensinar técnicas de como conquistar a pessoa para a sua lista, tá? Módulo 7, que é o último módulo, no 7, aí sim, é otimizando o atendimento pelo WhatsApp. Aqui eu vou falar basicamente, basicamente não, que é bastante coisa, é muita coisa sobre o atendimento. O que é que é isso? Quando a pessoa chega até você, o que é que você vai fazer quando a pessoa chega até você? Então, tem um checklist aqui para um bom atendimento pelo WhatsApp. As mensagens marcadas, é fantástico você ganhar tempo, né? E não ficar aí perdendo tempo digitando tudo de novo. Aqui é como priorizar o atendimento, porque muita gente fica, tipo, inquieta quando vê muitas mensagens no WhatsApp, não sabe o que fazer. E eu vou ensinar aqui com essa técnica como você definir, decidir quem que é prioridade no seu atendimento e atender essas pessoas primeiro, separar elas num lugar para atender elas primeiro, né? E não se preocupar com isso. Categorias e listas e contatos, que esse aqui também é fantástico, isso aqui. Suporte pós-venda, eu faço muito isso aqui e quando eu faço isso aqui eu vendo ainda mais, tá? Isso aqui é como se eu fosse vender de novo para o mesmo cliente. Como uso o WhatsApp nos meus negócios, aqui eu vou mostrar por dentro, exatamente como eu uso aqui, tem a parte 1 e 2, eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui para frente começam os bônus. Mas antes de ir para os bônus, eu vou mostrar aqui para vocês, é que eu falo aqui no começo, abrindo a mente para o uso da ferramenta, que às vezes as pessoas ficam preocupadas porque o WhatsApp vai encher de conversa, vai encher de mensagem e muita gente diz que fica agoniada com isso. E aí eu falo assim, poxa, se você tivesse uma loja, um salão de beleza, um estabelecimento de vendas, se de repente esse estabelecimento lotasse de clientes, todo mundo perguntando a mesma coisa para você, quanto é, eu quero levar, qual o parcelamento, como é que funciona, você ia achar ruim? Do WhatsApp é do mesmo jeito, quanto mais pessoas estiver procurando você para entrar na sua lista, para perguntar sobre os produtos, para tirar dúvidas, quanto mais mensagens tiver, significa que a sua loja está cheia. Então, quanto mais atendimento você fizer por dia, isso é um bom sinal, você está começando a chegar mais perto de fechar mais vendas, está certo? Então, pensando assim, você não vai ter mais medo do WhatsApp, pelo contrário, você vai se apaixonar, porque, como eu vivo dizendo, o WhatsApp é vida. E aqui são os 14 bônus, que estão no treinamento, não está na ordem lá do banner, porque, de acordo com com o que as pessoas foram mandando para mim, tem o bônus da Luana Franco, que é como fazer vendas orgânicas pela fanpage, ela vai ensinar a vender pela fanpage. Fernando Bartolomeu, gente, quando tem assim, infoprodutor, é porque a pessoa tem algum curso, e esse bônus que ela está dando é um pedaço, é uma boa amostra do curso que ele tem, que essas pessoas têm, e ele está passando para vocês gratuitamente uma parte do conteúdo do curso deles, está certo? Então, aqui são sete dicas práticas para posicionar seus artigos na primeira página do Google. Esse Fernando Bartolomeu é o produtor do Minisite Ninja. Ele ensina a posicionar, digamos que você tem uma loja de roupa e você não está aparecendo nas buscas do Google, ele vai ensinar você como fazer isso. Ou se você trabalha com marketing digital, tem um blog, mas ele não está aparecendo. com essas técnicas aqui, você vai conseguir posicionar ele nas primeiras páginas do Google, está certo? E isso significa vendas também, que quanto mais gente achar seu blog ou seu site, mais você vai vender. O bônus 3 de Dani Edson, essa sequência aqui pode mudar, está certo, gente? mostrando na que está hoje. É também infoprodutor do Afiliado Sucesso. Ele vai ensinar vocês como conquistar autoridade, credibilidade e muito lucro na internet, está certo? Showswee Bonfim é o esposo da Karine Otto. Ele é ótimo em ensinar a fazer vendas em 24 horas. Esse daqui é mais focado em produtos online, tá? Então, se você quer aprender a vender em 24 horas, está aqui no bônus do treinamento Venda Mais pelo WhatsApp. O do Wesley Pereira, criando e configurando uma fanpage para vendas. Mais uma vez, ele é infoprodutor. O treinamento dele é um treinamento chamado Facebook para negócios, onde ele vai ensinar como ganhar dinheiro apenas usando o Facebook. Então, ele fez uma página, ele vai montar uma página estrategicamente para vender. Módulo 6, Camille Justi, ela é produtora do treinamento como ser assistente virtual, que eu também indico aqui no meu canal. Ela vai trabalhar a questão do Canva, que é você estruturar melhor o seu negócio, tá certo? Tem mais conteúdo de apoio aqui embaixo. A Gislaine Batista, ela é excelente, adoro ela. Ela está falando sobre venda realizada. Ela vai ensinar os passos até você chegar aqui, ó, a venda realizada. Cada um dessa aula aqui, ela vai ensinar você como se o cliente chegou até você, como é que você vai fazer até ele finalmente fechar a venda. ó, como reagir a frase não tenho dinheiro. Isso aqui é fantástico. Assiste isso aqui que vale muito a pena. E Vislop, ela está dando de bônus aqui o treinamento de identidade visual. Ela vai ensinar você a criar logomarca, capa de Facebook, capa de fanpage, capa de YouTube, tudo que você precisar, posts profissionais, tudo isso aqui ela vai ensinar para vocês, tá? O meu bônus, claro, o meu bônus é como promover, como ter uma renda extra, como treinamento venda mais pelo WhatsApp, tá? Eu vou ensinar como promover a parte 1 e a parte 2 e você vai ganhar dinheiro com esse treinamento. Vai ter uma renda extra, né? O Douglas Souza, que é gerente de afiliado de vários treinamentos de sucesso na internet, ele vai ensinar como você vender três vezes mais com o mesmo investimento usando o WhatsApp. Isso aqui também é fantástico. Eu faço muito isso. Para cada cliente meu, geralmente eu fecho mais de uma, duas, três vendas, tá? E ele vai ensinar como fazer isso aqui. Querido Alex Vargas, o bônus dele está ainda sendo enviado para cá, mas quando você adquirir esse treinamento, provavelmente ele já vai estar aqui. Gente, isso aqui é fantástico. Funil de vendas para o WhatsApp. Ele vai ensinar você como criar mensagens que atraiam a pessoa à compra. Você vai conquistar ela até efetuar a compra. Isso aqui é uma prática, tá? Ele vai ensinar na prática como você vai fazer isso. E o bônus 12 da minha querida Karine e outro também ainda está disponível em breve. acredito quando você daqui a alguns dias já está por aqui. O poder do vídeo, dos vídeos para o seu negócio. Karine, você sabe que é referência em vídeo, né? Ela tem até um treinamento. E aqui foi produtora. Eu vou deixar aqui os treinamentos dela para vocês conhecerem também. Ela é muito boa em YouTube. O canal dela, ela começou a ganhar muito bem pelo canal, né? Então, ela vai estar mostrando aqui. Imagina aí, você comprar o meu treinamento e tem um bônus da Karine Otto, do Alex Vargas, de férias do Marketing Digital. Tiago Amarante, é infoprodutor também, acabou de lançar o treinamento dele, que ele vai ensinar você como construir um blog profissional usando o template com o WP. O bônus dele é edição de vídeo pelo celular. Isso aqui é fantástico, porque até eu vou assistir isso aqui, porque tem um aplicativo que ele vai usar que eu não conhecia, tá? E é muito bom. Bônus 14, Letícia Nobre, que é uma infoprodutora também, é uma amiga minha, ela trabalha no ramo de confeitaria, ela é especialista, a fanpage dela tem meio milhão, mais de meio milhão de curtidas, tá? O Instagram dela, se eu não tenho enganado, 200 e tantas mil pessoas que acompanham o Instagram dela. Então, mulher fera nas redes sociais, então ela vai dar estratégia de marketing e vendas dos seus produtos nas mídias sociais. Ela trabalha produto físico, tá? E tem um treinamento online dela também, mas ela é confeiteira de verdade, faz encomendas e tudo, não só trabalha no nicho, como ela atua com a venda dos produtos também. Então, gente, só esses 14 bônus aqui já valeria muito mais do que o valor que o investimento que você vai fazer nesse treinamento. Então, recomendo a você fortemente adquirir ainda hoje esse treinamento, venda mais pelo WhatsApp, porque está num preço excelente. É, divide no cartão até em 12 vezes. tchau, 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 tchau. Tchau,